Hoje a Igreja Católica celebra São Gregório Magno, que lutou contra o materialismo mundânso, pedindo uma vida mais contemplativa, você pensar nas coisas mais espirituais. São Gregório foi Papa, foi um homem à frente do tempo dele, despojado dos bens terrestres. Que possamos imitá-lo, muitas vezes nos prendemos às coisas e vaidades do mundo, dessa vez que possamos fazer valer o que vale, que é o reino dos céus. Até mais!